A Cidade de Fula é onde o Festival de Vento acontecerá. Talvez haja algum Pokémon que não conhecemos vivendo aqui em algum lugar. Vem pro Festival do Vento? Vem com certeza! Vem cá, Fê! Que tipo de Pokémon é aquele? Aquele é o Pokémon lendário Lugia. Ah, isso aconteceu há muito tempo. Lugia veio e apagou o incêndio na montanha. Desde então, a cidade tem vivido feliz para sempre. Temos problemas. Estão dizendo que o vento parou? Não podemos deixar nosso cidadão sinfânico. Ficar olhando não vai adiantar de nada. O que vocês acham de proteger a Cidade de Fula? Eu não vou fugir. Eu quero usar minha pesquisa para proteger as pessoas e os Pokémon. Eu não sei nada sobre o passado, mas estamos com você agora. Tchau, rap! Quando você está com um Pokémon, é como se seus músculos e sua mente ficassem muito mais fortes. E isso se chama o Poder Pokémon! Pokémon, o Filmo, o Poder de Todos. E aí, se você pode tirar uma pesquisa com essa espécie de forma increaseada.